Pessoal, nós vamos fazer aqui um vídeo, só que desta vez da Among Yes, pessoal. Já os tempos que a gente já não fazia, mas desta vez nós vamos criar o Simão. Eu o crio. Já não jogo com o Simão há tanto tempo e eu sei que o nosso vídeo que a gente fizemos da Among Yes teve um sucesso, pessoal. Teve 41 visualização e a gente, vamos continuar a fazer. Eu acho que vocês estão a gostar de Among Us. Pessoal, eu vou sair e vou pôr CPT Mark Jr., pessoal, é o nome do meu canal. Não, não. É pessoal. Melhor é o meu nome novo no meu canal e no Free Fire também é. Sim. Pronto. 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 Pessoal, isto aqui é o nome do canal e do Free Fire. Vai, filha. D, A, E. Suá, o guarda é que o meu amigo Simão... É, olá, 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 olá... É, olá, olá... Não se esquece, tem listo. É que já publicou. Pessoal, eu acabei de publicar um vídeo. Se vocês vão gostar, não se esquece de deixar o like, subscrever. Foi YouTube. É, pá, vocês nem acreditam. Nunca recebi nervos e tanta coisa. Diz que é espantado, pessoal. Pessoal, o meu amigo se manda isso. O meu último vídeo do Among Us teve um sucesso, também só fiz 1, teve um sucesso, 41 vezes de utilização, por isso vou continuar, se calhar este é o último, vocês sabem. Eu não sei, vocês vão saber se este vai ser o último para vocês ou não. Se calhar a gente os dois vai ser magnífico. Agora não vale a mostrar a gente, agora não vale, não vale a ser, vale, vale? O fogo está a sair da corrida. Talvez tenha mais piada. Tipo, não... Um texto com 9 pessoas. O fogo está a sair e entrar. Um texto com 6 metros. Um texto com 6 metros. Um texto com 5 metros. É isso aí, por favor. Isso é o outro. E não é bem pronto? Isso, por favor. Pessoal, esperem aí. Pronto, já estão a ser. Médio, tem gostosão, muito gostosão. Médio, Médio. Médio, você é do lado, você é do lado. Ela quer, ela quer. Médio, Médio. Médio, anda. Se não, faz uma namorada aqui. E ela. Vamos ver. Vamos, vamos. É, nação, nação. Anda, assiste ao pé da questão. Tipo, se alguém morrer, tens de ser. Olha, e vou para aqui. Anda para o pé de mim. Deve ser, onde é que estás? Onde é que estás? E estou aqui a fazer esta missão. Ah, já passaste por mim. Missão azul. Estou aqui a tua espécie. Estou aqui a tua espécie. Estou a fazer missões. O que é que isso faz? É, mas toma o castanho. É o castanho. É o castanho. É o castanho. É o castanho. E eu devo te dizer, bom noite. Eu vou dizer castanho. Castanho. Ah. É o castanho. É, a gente desconectamos. Vou desconectar-se. É, a gente desconectar-se. Estão tão gostosa. Estão tão gostosa. Eu só tenho isto. Ah, eu vou perguntar. Ah, já sei o que vai. Ah, já sei o que vai. Já escrevi. Mete-se Luluca para a rua. Está a começar uma guerra com a Luluca. Oh, vai aí para o parado. Mandaste-te para a rua? Aham. O que é que tu mandaste? Já não me ouve como é que se manda. Não consegues. Estás a sair neus agora. Ah, não puxa. Pessoa, passa só. Mais dois. Mais duas pessoas. Algum. O que é que vem? Não, não estou. Mete. Mete pronto. Mete pronto. Não, o Tati tem que ter um segurança. E é isso, pessoal? Somos todos. No outro vídeo, a gente foi à segunda que a gente fomos. E este é outra vez. Para matar o segurança. É, bora. Eu estava a dizer todos juntos. Olha só o seu do jogo. Eu estava a dizer para... É, eu acho que ele só sabe ficar. Olha, o verde matou. O verde matou. O verde matou. Matei outro. Ganhamos. Ganhamos. Foi a vitória mais fácil de sempre. Bem, pessoal. O vídeo... Mais uma partida. Não, não. Fica por aqui, pessoal. É, fica por aqui. Para vocês depois verem. Não, vocês podem não gostar. Fica muita coisa. Pessoal, até à próxima. Acabamos com a vitória. Pessoal, até à próxima, pessoal.